Três Amigos Solteiros Parceiro, parceiro, tomar uma gelada aí Ah, hoje não vai dar mano, minha mulher já tá me esperando o trajeto já Valeu, abração Dividindo o mesmo teto Claro que não vai ter nada né, tu come tudo e ainda não ajuda nas compras Ah, falou, só tu que compra as coisas na casa então Mas se é só eu mesmo, vocês dois tá louco Loucos por Futebol Fizeram um pacto de nunca se apaixonar A gente nunca vai namorar Tá Eu tô dentro Eu não ia conseguir mesmo Mas o futuro pode surpreender Vocês ainda acreditam nesse cara? Pô, então vamos tomar só eu e tu né, Boleiro É o jeito né, pai Pode ver uma aí Vai tomar nada Se tu quiser, toma água Conteúdo exclusivo do canal do Boleiro O que é isso? Um abraço pra ele Ele Um abraço pra ele Um abraço pra ele Tchau